Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma surpresa pro meu pai que é o aniversário dele Oi pessoal, hoje vai ser um vídeo diferente, né? Os meninos pediu pra fazer uma surpresa pro Daniel e eu embarquei nessa com eles, não é Ica? Mamãe fazendo bolo O dia que eu fui na cidade eu comprei umas coisas escondidas pra poder fazer o bolo Isso aqui é, eu acho que é brigadeiro E ele vai chegar, gente, é de madrugada Então a gente vai tentar esperar ele com o bolo aqui pra cantar parabéns pra ele Vai ser uma surpresa mesmo, ele não sabe Gente, um monte de coisa aqui Foi chantilly, um monte de coisa, olha aqui O chantilly tá na geladeira Mas aqui é bonitinho pra vocês Pronto, né Ica? Gente, eu não sou... Quer ajudar? Não sou especialista não, mas eu já fiz Muito bolo, né Felipe? Dia aniversário Coisa simples Pra você Só o ano passado que a mamãe não fez, né? Mas esse ano, se Deus quiser, vai ter De todo mundo Só o bolo tá quente Agora enquanto o bolo fica pronto Eu vou fazer o recheio Eu vou fazer brigadeiro Pode despejar tudo Despejar o tanto de canto Enquanto isso Eu tô dissolvendo o chocolate, pessoal Porque ele pelota tudo Aí eu tô... Coloquei um pouquinho de leite O ícaro tá ali rapando da panela Porque eu troquei Oi gente Tô eu aqui confeitando o bolo Não está nada apropriado Nem a colher, nem a forma Mas eu não tinha... A minha espátula ficou na cidade Eu esqueci de pegar Mas tá bom, né? O que vale a intenção O bolo ficou muito bom É... Vou colocar umas raspas aqui agora O chocolate Acho que o chocolate tá muito... Amor Mas depois eu coloco na geladeira, né? Eu quero ajudar a mamãe com a raspas Raspas Ih, meu amor Peraí, calma Elas estão... Derretendo Derretendo E tá com cheiro de chantilly Ué, mas cheiro mesmo É a chantilly Você devia pegar? É melhor se fosse... É o bolinho, o granulado Era mais fácil Deixa mamãe... Peraí, tá? Ó, Daniel, ó Esse é pra você, ó Todo mundo confeccionando seu bolo, ó Espero que você goste da nossa surpresa Não é, Ícaro? É A gente te ama muito Te deseja muita saúde Muito sucesso Né? Muitos anos de vida Que você continue essa pessoa maravilhosa que você é Esse pai maravilhoso Esse ser humano incrível Eu acho que tá bom Agora a gente vai levar ele na geladeira E quando tiver quase na hora do papai chegar A gente tira e coloca a vela A vela foi eu que fiz, pessoal Confeccionei a vela Tudo muito simples, mas É Pra mostrar pra ele que ele é muito importante pra nós Viu, Daniel? A gente te ama muito Continue essa pessoa sonhadora que você é Porque a gente vai longe, se Deus quiser Somos uma família unida Beijos e até mais tarde Surpresa Como é que faz? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o papai! Viva! Ui, Thiago Que beleza! Que beleza! Que beleza! Não acabou de levantar Correndo O Felipe nem abriu a boca Achei que ia dormir Oiê, que trem esquisito Aquela coisa esquisita Se tem boi comendo da Cida Tem uns palitinhos pra vou aqui pra tirar foto Icaro Agora nós vamos comer bolo? Uhum E o papai gostou da surpresa? Gostei Nem imaginava Nem pensando nisso Pessoal, é quase uma hora da manhã Nós estamos aqui em pé Desde já Muito obrigada Pra você que viu o vídeo até o final Não é todo dia que faz 40 anos É, nem todo ano É É uma coisa simplesinha Mas é o que a gente falou no começo do vídeo É de coração Viu, Daniel? Pra mostrar pra você que a gente te ama muito E que a gente é uma família unida Né? No dia você não vai estar aqui Mas a gente quis fazer antes É não, Felipe? Queria estar dormindo Mentira Vamos abrir esse bolo agora? Vamos Então vamos Tchau 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 Tchau